salve rapaziada tudo bem com vocês sejam todos bem vindos aqui lá em motos mecânica automativa seu canal de mecânica aqui no youtube se lembra do vídeo passado clica aqui em cima vai ver lá o carro que eu comprei a minha nova lasanha a audi que carinhosamente a gente vai chamar ela de frida isso que é uma senhora alemã né que já tem os seus 10 anos de uso e como todo bom resto de rico ela veio para nós aqui com alguns sérios problemas né e que problemas são esses que vocês viram no vídeo passado só isso aqui olha aí galera tudo isso aqui é o motor da audi tudo isso é o motor dela não tem outra coisa aqui tá os dois faróis o bloco cabeçote bobinas bando de parafuso aqui e o que que a gente vai fazer na noite de hoje a gente vai botar esquila para o meio da oficina vai preparar as bancadas e vai começar a fazer vai começar a catalogar isso aí né para a gente poder ver o que que tem o que que não tem beleza vamos ver se a nossa goprozinha aí vai se comportar bem ainda para os próximos vídeos né bom turbina tá aqui eu já vou fazer up de turbina virabrequim tá ali os comandos bom bora lá vou largar tudo isso lá no meio da oficina e depois a gente vê aí como é que tá se comportando as coisas aqui que nós temos que que não temos e que vamos comprar e o que vai para o lixo daqui né que algumas coisas vão para o lixo olha aí pessoal aí no chão vocês estão vendo vendo todas as peças da audi tá tudo que tá aí a cabeçote plate volante tá tudo aí no chão tá todas as peças capa superior filtro de ar capa de step bobinas comandos árvores contra balanço tudo 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 é da aula aqui nesse carrinho aqui vocês estão vendo aqui esse mar de parafusos esse mar de parafusos tuchos olha só esses tuchinhos aí coisa linda né olha só as correntes tem uma aqui que chama muita atenção olha o tanto que isso aqui entortou olha só tá vendo ali ó tem aqui assim onde queimou de tanto que esquentou esse motor esse aqui era para ser reto tá vamos ver se aqui vocês vão conseguir ver aí olha só a ponta dele tá esmagada ó a ponta dele tá esmagada isso aqui é um jet cooler esse jet cooler era para ser uma pontinha redonda um tubinho tá o pessoal esmaga as pontas quando tem fuga de pressão de óleo aí eles vêm aqui tampam aí o que acontece a pressão de óleo é reestabelecida mas para de lubrificar a parte inferior do pistão e acontece o que? acontece que o motor vem a fritar exatamente a fritar eu não sei se a imagem tá boa aí para gente ver detalhes usando a gopro eu acho que eu vou trocar de câmera lá vamos trocar de câmera para a gente fazer essa análise aqui bom turma trocamos de câmera agora a gente vai vir aqui a gente vai analisando aqui tudinho ó isso aqui é um jet cooler tá e olha aí como é que ele tá a ponta dele totalmente esmagada porque alguém resolveu aumentar a pressão é detalhezinhos é complicado de mostrar assim ó olha tá vendo tudo esmagadinho ó aqui aquela peça que eu tava mostrando antes não tem que passar ó olha só como é que ela ficou ela entortou 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 de uma maneira e aqui ó é complicado é complicado é muita peça pequena e realmente olha olha só olha só esquentou tortou tudo se queira reto mas beleza vamos lá vou centralizar o foco disso aqui aqui válvulas pratos e molas estão aí eu não contei a quantidade de trava de mola mas que o jairão vai ter lá tá que não tiver que vai ter lá para o que me chamou atenção é o tanto de parafuso de jet cooler a gente precisa de quatro e nós temos sete estranho né o esticador da corrente beleza uma coisa assim ó esses parafusos aqui antes estão vendo esses parafusos são de alumínio tá porque que os parafusos são de alumínio são os parafusos que prendem o motor a ao câmbio tá e por que que eles são de alumínio se numa colisão alguma coisa esse carro precisar separar o motor do câmbio parafuso de alumínio rompe com mais facilidade e faz com que não tenha uma alavanca tá então é isso aí os dois tensores de corrente são três tensores a esse aqui e mais esses dois aqui tá bonito aqui tá tudo sujo mais uma válvula aqui de solenoide de óleo olha aqui ó essa peça aqui ó ela custa mais ou menos quatrocentos reais tá tem três aqui mas olha como é que o pessoal trasta uma peça de quatrocentos reais olha só isso eles tiram na marretada mesmo né esse aqui é o cara que faz isso não merece amor à vida tá as duas solenoides aqui bom velas iridium tá aqui o bico que eu achei que não tinha tá parafuso de roda mais parafuso mais parafuso mais parafuso tensores aqui ó olha o que que pega aqui ó meu amigo petuxa comprou esse carro do jeito que tá aqui tá e me vendeu do jeito tá aqui então esse carro veio com todas essas cacas lá do rio grande do norte o profissional que fez serviço lá não é não tinha amor à vida né a gente pode ver aqui ó algumas corredistas são novas tipo essa aqui essa aqui que tá quebrada vamos comprar outra essa aqui essa mais clara tá e algumas ainda são antigas e as correntes ó as correntes são bem novas tem até o elo com a cor mas o que me chamou bem atenção isso aqui é um sensor de temperatura só vendo é um sensor de temperatura em vez do pessoal trocar o sensor não não é simplesmente quebrar ele botar mão fiozinho soldado ali e fizeram essa caca quando vê o carro frito fritou por esse motivo porque o infeliz profissional não teve a capacidade de trocar um sensor muito complicado nessas horas vamos lá agora para o motor em si aqui aqui é se entendeu bom descansei a mão aqui agora que a câmera pesada né vamos lá vamos começar então só aqui tablet a flex plate tá bacana não tem efeito nenhum separador câmbio motor um pouco torto mas que a gente conserta não tem problema nenhum também o cabeçote em si vocês podem ver aí já tentaram dar uma passada de máquina nele pra dar uma olhada em empenamento e olha o tanto que esse cabeçote está empenado e com ruído aditivo água desmineralizada aqui já não viu faz tempo né mas isso aí eu já irão dar um jeito ó espero que sim porque esse cabeçote é caro para um caceta ele já tá sem comando sem nada e agora a gente vai começar a dar uma olhada aqui ó nesses colos aqui ó vamos ver aí que se a gente consegue focar neles aí tá olha aí aqui aparentemente tá bonito tá olha só aparentemente tá bonito e isso que é o que conta ó esse cabeçote salva mas nosso maior problema aqui é a tampa e felizmente a tampa a gente consegue comprar ela separada por quê que essa tampa aqui é caro vocês estão vendo todas essas válvulas aqui essas válvulas são acionadores elétricos tá eles são é uma bobina e um pino que baixa aqui ó olha só tá vendo tem esses pinos aqui ó vamos dar um zonar de novo ó vamos ver se a gente consegue olha olha aí tem um pino ali um pino ali ó aqui tá bom aqui tá bom mais ou menos aqui tá mais ou menos aqui que o bicho pega ó tá tá bem arranhado tá bem arranhado bem arranhado e mais arranhado tá mas e aí o que que são esses pinos aqui esse é esse comando aqui esse aqui é o comando de deixa eu lembrar aqui esse é o de escape é o de admissão agora agora eu não lembro mesmo deixa eu lembrar aqui tá esse é o de escape é o de admissão aqui escape aqui esse comando de escape aqui ele é variável ele é maluco é vou pegar o comando lá é esse que o comando de escape como que ele vai aí dentro ele vai assim e esse aqui olha só a loucura dessa engenharia aqui ó vocês estão vendo isso então esse comando ele trabalha aqui dentro nessa trabalhada dele olha que loucura isso aqui é assim essa válvula toca um essa e essa válvula aqui ó toca o outro caminho aqui e eles trabalham aqui dentro flutuando estão vendo então que acontece esse pino aqui ó que eu consigo pegar lá ó esse pino ali ele entra nesse rasgo aí esse comando dá uma volta vocês estão vendo ali ó uma volta uma volta e ele vai jogando ó e joga e ele fica aqui ó fica trabalhando nesse círculo aqui ó olha só aí ele vai jogando e vocês estão vendo aqui mais uma coisa deixa eu ver se eu aqui ó o gama ele tem dois lóbulos então eu tenho um levante diferenciado aí do da válvula então eu consigo ter uma diferente faixa de torque nas rotações altas e baixas esse vídeo vai ficar longo aí algumas peças normais né motor de partida deixa eu ver aqui o motor de partida é conjunto de roletes é coisa tampinha da corrente nada demais coletor de admissão vamos lá coletor de admissão é o mesmo do TSI não muda nada a injeção direta e estratificada então estratificado aqui ó ele tem essas palhetas aqui onde o ar entra dando cambalhotas na câmera olha lá dentro olha lá pelo vaca aqui ó é solenoide puxa essa alavanca e ela movimenta as palhetas ali dentro ah mas tá muito escuro é gente mas é assim mesmo quando a gente produz filma trabalha tudo sozinho edita tudo sozinho é assim mesmo tá então a diferença que a injeção direta estratificada e tudo certo olha aí eu acho que o pardilho andou dando muito silicone da stick motos que o pessoal ensina que olha só a quantidade de silicone que esse pessoal botou aqui nesse pleite aqui é um subcarter tá e é muito silicone aqui vamos botar no banho químico lá vou tirar essa válvula solenoide daqui e a gente vai botar no banho químico para dar um jeito tá bom vamos lá então próximo peça bomba de óleo bomba de óleo bomba de óleo tocada por corrente é uma pequenininha quase 3 mil reais aí essa bomba tá bombinha cara pra caramba flanges contra balanços as árvores contra balanços essa menorzinha aqui ó salva e essa maior aqui eu vou ter que trocar essa aqui tá com muita folga 1.600 reais comando de admissão também riscado eu vou ter que trocar quatro mil e oitocentos reais um comandinho desse aqui a bomba d'água ali mesmo os testes e tfsi e tudo olha aí você vai salvar torno de mil e poucos reais aí quatro bobinas de áudio r8 que eu falei aquela junta da que começa com b né não é de bosta não é aquela junta da é quase quase esse nome e cheio de silicone o suporte dos comandos aqui mas a gente pega tem que trocar ele também tá comidas ponta a peça de quase 500 reais usada o que mais aqui que a gente pode mostrar a turbina a turbina deixa eu ver se eu boto aqui em cima da batalha pegar a turbina coisa pesada a turbina da áudio caixa quente vai aqui dentro essa aqui é a caixa quente caixa fria tudo a turbina ela já tá com uma folga então vou fazer um up de turbina aqui eu vou entrar aqui com ou eu vou mandar esse aqui o pessoal da tk pra gente pegar e fazer o up de turbina e também fazer aumentar o rotor da caixa quente caixa fria hoje eu vou fazer o up direto para K04 tá isso aqui eu vou decidir ainda depois os faróis estão inteiros não tem que falar só dá um polimento bielas bielas ó as bielas estão assim ó elas têm colorações diversas essas três aqui com certeza salva tá não tem problema nenhum essa aqui que não olha só olha a coloração dessa biela aqui só acertar o foco aqui no meio ó a coloração dessa biela essa biela cozinhou isso aqui se eu montar assim vai quebrar tá ó coloração normal e essa aqui é a que menos cozinhou ela já é mais clarinha coloração normal então essas aqui salva e essa aqui entra 500 reais uma biela dessa pistão olha o jeito que ficou esse pistão aí olha o jeito que ficou esse pistão isso aqui é mistura pobre e alta temperatura a escala que andou fritando esse motor foi até o tal e não parou mais e toda essa cena pasmem que o virabrequim tá perfeito ó é só sujeirinha isso aqui é um polimento e já era tá ele é standard perfeitinho um polimento já era ainda bem porque só esse virabrequim era mais de 8 mil reais vamos lá então bloco bloco do motor bloco não tem mistério aqui dentro aqui dentro aqui dentro aqui dentro aqui dentro aqui ó no local do motor ele está não tem muito o que fazer ó tá vendo ali o quanto ele comeu ali ó e aqui sim aqui regaçou que não tem jeito Olha só Regaçou Material de pistão pra tudo quanto é lado O bloco aqui a gente vai abrir pra 0,50 Vai entrar com um kitzinho de pistão novo E tá tudo certo, não tem problema nenhum Banho químico, né? Que é o de praxe E vai ficar bacana Então O que a gente tá vendo aqui é Um motor Que foi feito um monte de manutenções erradas Negligenciaram a troca de alguns sensores A pessoa que tava andando com esse carro Andou com ele Fervendo até derreter Não parou E acabou quebrando todo o motor da Audi, né? Ainda bem que o cabeçote salva A tampa a gente troca Eu tô calculando aqui, galera Olha, tô calculando aqui por baixo Por baixo De peças, só de peças De 10 a 12 mil reais Ai, mas como? Não tem como? Tem, tem sim Tem sim Vamos dizer ali Que os dois comandos não salvem, tá? Cada comando 4 pau e meio 5 pau Depende de onde você vai comprar Vamos dizer que eu tenho Um problema de bico aqui Cada bico desse 400 reais Mais baratinho que eu achei Vamos dizer que esse cabeçote não salva Vou ter que comprar um cabeçote inteiro novo Estão pedindo a fase de 5 mil reais Um cabeçote desse usado Agora o brequim salva O bloco salva Biela vai ter que comprar biela Bomba de óleo Eu vou ter que comprar outra Pra não ter que arriscar isso aí Mais 3 mil reais E aí? Vocês já começaram a calcular quanto é que deu? Fora que ainda tem que comprar todas as juntas Tem que comprar os parafusos de cabeçote Os filtros Óleo Você sabia que o filtro de óleo Desse TFSI Tá na média de 120 a 140 reais? É, turma Não é barato Mas vai valer a pena Se esse carro rodar até o final do ano Eu tô muito feliz Bora lá? Vamos conversar um pouquinho nós? Turma, antes de eu finalizar o vídeo aqui da nossa Audi Eu vou cortar ele Não sei em que parte que eu vou cortar esse vídeo Mas ontem eu tava analisando esse motor Ontem à noite E eu tava com dúvida Que os filtros tem umas 4 peças aí Que não encaixam Não tem nada a ver com esse motor da TFSI Deixa eu só ajustar meu foco aqui Ó, meu foco tá lá no outro lado Ah, agora sim Esse motor tem umas 4 peças Que não tem nada a ver com o TFSI, né? E eu deixei passar um detalhe importante Então a gente vai corrigir isso agora Deixa eu virar a câmera aqui Aqui em cima Vocês estão vendo essa polia variável aqui? Ó Isso aqui é de Porsche Cayenne É um tensor de Porsche Cayenne E duas válvulas Que controlam as variáveis da Porsche Cayenne, tá? Então isso aqui Veio a mais aí na Audi, tá? Isso aqui é Porsche Cayenne E outra coisa Vocês estão vendo Essas 4 molinhas pequenas aqui, ó Essas 4 Tá? Tem uma esferinha que vai juntar aqui, ó Vai Teria que ter mais 4 esferas que nem essa aqui, ó Eu tenho que medir Tá vendo isso aqui? Por quê? Isso aqui Não cai, não cai, não cai, não cai Cai lá Deixa eu botar ele no potinho aqui, ó Aquelas molas vão nesse furinho aqui Ó Vão nesse furo E depois aquela esfera vai aqui em cima E o comando vem aqui em cima Ele encaixa, tá? Pra poder fazer o travamento do Power Lift É isso mesmo Esse sistema de comando Com solenoides Que ele tem uma graduação diferente de lobos Se chama Power Lift, tá? Então é um detalhe que eu esqueci de passar pra vocês aí Então, veio peças a mais E veio algumas coisas faltantes, tá? Faltando, eu sei que veio faltando bastante coisa Tipo aqui, ó Deixa eu só lembrar Aqui O cabeçote aqui atrás Tem uma flange d'água Que tem trocentos mil modelos E eu não sei qual flange que vai aqui Então eu vou ter que pesquisar Bastante antes de comprar qualquer coisa Ó, tem um parafuso solto aqui Vou levar pra lá Então é isso aí, turma Tá? Ficamos assim Só um adendo aí Fica essa curiosidade aí pra vocês, tá bom?